Nota Games de volta aí galera, vamos que vamos, é a partida das quartas de final da Copa Pestim BR contra o Dedeco Vamos pra partida, lembrando os canais de todos os participantes estão na descrição, passe lá, se inscreva E muito mais importante, a primeira partida é no canal do Dedeco, então se vocês não assistiram ainda, assistam Senão vocês vão tomar spoiler, beleza? Porque eu vou falar logo logo o resultado que foi na primeira partida Pra gente aí conversar durante a partida, pra ficar, ah falta tantos gols, falta isso, falta aquilo, beleza? Então manos, primeira partida no canal do Dedeco, link na descrição, vou dar um tempinho pra vocês irem lá E depois já vou falar spoiler, beleza? 5 segundos Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem Então gurizada, lembrando, primeira partida aí no canal do Dedeco, foi 3x2 pra ele, pro Dedeco Mano, jogaço, jogaço mesmo Ahn, sem, 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 não tem o que dizer cara, o Dedeco jogou demais, não teve, não teve como segurar Vamos ver se a gente consegue aqui, no nosso canal, né, aqui em casa, jogar melhor e tentar aí fazer o resultado positivo Pra passar pra próxima fase Porque manos, realmente o Dedeco tá jogando muito, então vamos que vamos Nessa formaçãozinha aqui mesmo, deixa eu ver se a gente mudou alguma coisa Contra-ataque, passe longo Cara, eu acho que vai ter que ser isso aqui Aham Vamos tirar todas essas bagaças Mano, eu acho que é isso aí, né Eu acho que é isso aí, mano E tá mal o Felaine, vou botar o Gabi, vou botar o Gabi, não adianta, não dá pra jogar o cara certo pra baixo Aí, o meio tá pra baixo, vou botar, então, isso, o Dibet tá pior ainda Vai ter que ser isso aqui mesmo Mano, é isso aí, então, não se esqueça, a primeira partida, vocês já devem ter visto, né Porque eu pedi pra vocês assistirem, a primeira partida no canal do Dedeco Essa é a partida de volta Se caso der um resultado de diferença de um gol pra mim Eu ganhe de diferença de um gol A gente vai ter que fazer uma nova partida, porque não tem gol qualificado E então, se empatar, manos, é penalidade Penalidade, beleza? Aham, então é isso aí É nóis, vamos pro jogo Lembrando, mais uma vez, partida A primeira foi 3x2, então tá É como se o jogo tivesse 3x2 aí pro Dedeco E, mano, vamos pra cima, vamos com tudo Ah, tentar começar a ganhar no início já pra empatar essa partida Empatar esse agregado, né, manos O que vamos? Aqui em casa a gente tem que mostrar quem manda Ah, Douglas Costa Quase Douglas Costa Que que é isso, Douglas Costa? Mano, não Olha isso, cara Já começamos o fulminante aí Primeiro ataque, velho Bateu no Douglas Costa a bola de novo Ah, velho Ah, não, 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 não O que vamos? Vamos jogar bem aí Olha Ah, velho E olha aí, olha aí Olha o cara chegando Se ele fizer um aí, aí, gurizada Aí ferrou pra caramba Tá ligado, né? Vamos, Agüero Vamos, Agüero Vamos, Agüero Vamos, Ibra Vamos lá pro Abameyang Fuzila, Abameyang Ah, não, 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 não Mentira Mentira que essa bola não entrou Mentira que não entrou, velho Ah, ô Abameyang Pelo amor de nossa, velho Ah, ô Abameyang Agora eu fiquei triste Agora eu fiquei triste Abameyang Abameyang, não Vamos lá, cara O jogo tá nosso aí Dedéco tá sentindo a pressão aí De jogar na nossa arena do Grêmio aqui Opa, opa Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Bolão Ah Não, caramba Não deixa o Coutinho passar assim, velho Ah, desgrama Desgrama Ah, para Um encontrãozinho, velho Isso aí é futebol ou o quê, velho? Ah, pelo amor de Deus Não Não, cai Que isso, velho Tu não me assusta desse jeito Tomar gol assim, não, velho É muito feio tomar gol assim, né? Vamos girar essa bola, cara Apareçam Apareçam Ah, ô Ibra Tu tá Tu tá Dois metros de altura Sei lá quantos quilos aí E tu se esconde atrás do maluco, velho Não Ah, velho Pelo amor de Deus O cara tava livre ali Ah, velho Isso, deixa o Kane no chutar Deixa o Kane no chutar Que eu adoro Deixa, deixa, deixa Deixa bater Deixa bater Porque é isso aí que a gente precisa É do Kane chutando De fora da área E metendo o gol na gente É exatamente isso aí Que eu queria, velho Era tocar pro Kane Pra, porra Chuta aí Chuta aí que ele Vamos testar o Loris Pelo amor de Deus Quer ver que vai tocar a bola Lá no De Bruyne Eu falei De Bruyne não sabe cabecear, velho Cabeceou certo Bolão Bolão, Agüero Ah, mas Que demora pra levantar, velho Aí tomamos bem no Brioco Aí tomei, meu Zóio Impedido Eu tava até impedido Na real, né É, nossa Mano, tá tenso esse jogo Maninhos Não, tira Boa, zaga E sai jogando Tranquilidade Puta merda, mano Ele pega todas Essa aí não pegou Graças a Deus Vamos Tá lá O Balmeng Gol Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá O Balmeng É Nossa, nossa, nossa Pra empatar o agregado Agora tá tudo igual É 3x3 no placar É 3x3 no placar Se continuar a nossa vitória assim Nós vamos ir para os pênaltis Então, mano Caramba, passou Cara, eu dei um toquinho ali Pra fazer aquele Que eles já sabem Mas, mano Cara, eu me caguei todo Me caguei todo Se vocês Se eu levantar aqui, mano Eu nem consigo levantar Porque eu vou ficar na cadeira Grudado de tanto Tanto cocô Que tá aqui, mano Eu me caguei Totalmente Nessa jogada Que que é isso, mano Que que é isso Que golaço Que golaço Eu pensei Eu não vou tentar chutar Forte de novo Na outra partida Eu falei que ia dar spoiler, né Na outra partida Eu dei uma errada Com ele, mano Que eu fui dar um foguete E errei totalmente Ai, ai Não vou deixar ele gostar do jogo Não Puta que parou, mano Não, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha Deixar quem Olha a cagada Olha a cagada Olha a marcação Ah, que beleza, né Ô, marcação Pra que que eu preciso De lateral, né, velho Lateral seta pra baixo ainda Ô, zapacosta Olha isso Ah, pela Olha isso Tu vai aonde, ô infeliz Ô, mano Que raiva que eu tenho Dessa marcação Do PES esse ano, velho Ah, fiquei pistola Fiquei Fiquei pistola pra caralho Odeio, Kenny Odeio Kenny é um desgraçado Demônio Ai, lança lá pro Ibra Vai Boa Gol Ibra Mitovich Não deixamos tempo Não demos tempo pra ele gostar do jogo Ele meteu o gol Já metemos o na sequência Ibra Mitovich Ibra Mitovich Eu acho que é o cara que mais fez gol Aí pelo nosso time Nessa Copa Ibra Mitovich Saída de bola Metemos no pulau Ali E Cobertura nele Ibra Mitovich Só gols de cobertura Nesse jogo Três gols de cobertura Um do Kenny Um do Ibra Um do Ao Bavaian E tá lá Mano Um golpe meio de karatê Jiu-jitsu Com taikondô Bagulho Muito louco Vamos lá mano Empatado novamente Tá tudo igual o jogo Tudo igual 4x4 agora no agregado Vamos que vamos Ele errou Ele errou Ele errou Vamos aproveitar isso Lá pro Ibra Vai Vai Gol Dá um cena Vai lá Vai lá Vai lá Ibra Deixa a chuteirinha ali Pro agüero Fazer aquela Dando aquela Encerada Meus amigos Que bolorau Que brilhante Eu sou lá pro Ibra Que lançou aqui pro agüero E bimba na cachimba Tá lá Tá lá Agüero Pra a gente sair na frente Manos Estamos na frente Do placar O jogo parece aqui Estar empatado Mas na verdade No agregado Está 5x4 Pra gente Manos Vamos que vamos Vamos que vamos Tem muito jogo Pela frente ainda Muito jogo Muito jogo mesmo Olha lá Olha lá Pro agüero Ah não vai chegar Mas nem fodendo Nem fodendo Que ele ia chegar E termina no primeiro tempo 50% 50% De passe bola Chutes Nós demos mais Estamos atacando mais Então mano Vamos que vamos Vai continuar O time é assim O time está bom assim E aquele velho ditado Time que está ganhando Não se mexe Meus amigos O Glick É pra estar na área Deixa eu botar Esse maluco Mais pra área Ô Glick Pelo amor de Deus Glick Vem Deixa eu até botar Sei lá Fica assim Fica assim Vou dar uma recordinha Aqui Recordinha aqui Mano Gol de cabeça Eu odeio Eu odeio Boa Lloris Defendeu Caralho O Abameyang Livre Livre naquelas né Nem o Abameyang Nem o Abameyang Olha lá Ah Não deu Ah velho Não Não Que contra-ataque foi esse Bolão Vamos Abameyang Abameyang Aí Bramitovich Deixou o cara Passar Bolão Lá Pro Abameyang Uh Tamo lá velho Pressão toda nossa Pressão toda nossa Cara Vamos que vamos Vai dar Vai dar pra passar Eu acho Eu acho Mas a moral é não tomar gol Tomar gol A gente vai pros pêlotes Eu odeio Eu odeio Os pêlotes Cara Eu odeio Eu odeio Eu odeio Ah velho Vamos que vamos Vamos que vamos Ele tá mexendo no time Vamos dar uma olhada Se a gente precisa mexer em alguma coisa Apesar que time mexendo Time mexendo não se ganha Olha a lógica Time ganhando não se mexe Será que eu mexo cara aqui Será que eu tiro o Agüero Botar o Martins Nunca botei esse cara Ele bate com a perna direita O que que tem de habilidade Esse maluco Dribble veloz Rápido com a bola Batedor pro Ó Ah vamos botar o Martins Cara Vamos ver o que esse cara joga Vamos ver Vamos ver Só porque o Agüero tá muito cansado Vamos ver Vamos ver se esse cara joga alguma coisa mesmo Ah Quase Manos Quase Cara Vamos botar pra área essa bola Vamos botar pra área Acho que vou botar pra área essa bola Tô nem aí Tentar arriscar Ou não Ou sim Não sei velho Tô bem na dúvida Ah Caiota aqui Douglas Costa Vamos lá Pro Ibra Pro Ibra Ah Não deu Velho Tira 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 Não deixa Bolão Bolão Ah Vamos Vamos De Bruyne Pro Martins Entrou agora Bateu É gol Gol Martins 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 Entrou pra DSG Pra fazer o gol da classificação Eu acho Eu acho Vamos que vamos É derr Martins Mano Eu acho Que é o gol da classificação Eu acho Que não vai conseguir Fazer três gols Acho É pouco tempo Mano Que passe Que pifada Que pifada Do Ibrahimović De calcanhar Lá pra ele Pro monstro É derr Martins Primeira vez que eu boto ele Na copa Eu acho Nunca tinha botado Nunca tinha jogado Com é derr Martins Mas o cara entrou lá Descansado Descansadinho É derr Martins É derr Martins Descansadinho Entrou Descansadinho Aí manos Meus amigos Ele vai cruzar Ele vai cruzar E é nossa E é nossa 4x1 Meus amigos Meus amigos Tá um jogaço Isso aqui mano Que que é isso aí Conseguimos cara Conseguimos cara Conseguimos Impedimento Marcado Impedimento Marcado Impedimento Marcado Impedimento Marcado Vamos que vamos Vamos que vamos Tocar lá no Ibra Vai dar aquela Aves Graça Ela ferrou Tudo E pra fora Esta bola Eu posso dizer pra vocês Que eu tô muito tenso Sério Eu tô muito tenso O Dedeko tá jogando demais Primeira partida Vocês viram mano Ele dominou a partida Beta Então o Dedeko Bem diferente Da outra copa Bem diferente Mesmo Caramba 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 Tá lá Tá lá Tá lá Galera Classificado Mano Dois jogaços Eu sabia que não seria Diferente Eu sabia que não seria Diferente Dedeko mano Tá jogando muito Eu suei Suei Parece um resultado fácil Ah pô O cara meteu 4x1 Assim na meiota E não mano Não Eu sofri mano Pra fazer Dedeko tá jogando Muito Muito mesmo Parabéns Dedeko E gurizada Dedeko tá deixando a competição agora Mas velho Dedeko merece toda Parabenização do mundo Não só pelo resultado Mas esperar a organização do torneio Pra quem não sabe Sou eu e o Dedeko Tá organizando E o Dedeko fez um corre Desgraçado Pra participar E pra organizar essa copa Ele teve alguns assuntos pessoais Que iam fazer ele Não poder participar Dessa copa Mas mesmo assim Ele insistiu Ele conseguiu Aí Deu aquele esforço Bacana Pra conseguir jogar essa copa E mano Sério Totalmente grato ao Dedeko Muito obrigado Dedeko E velho Vamos que vamos Tu tá jogando muito É nóis Gurizada Quem não conhece o canal do Dedeko Pelo amor de Deus Se inscreve no canal do cara Que ele Mano O conteúdo dele é Foda Foda Pés É lá no canal dele Então Vão lá Se inscrevam Cara Você já deve ter visto O primeiro vídeo né Porque se vocês viram aqui Não teve graça Viram esse vídeo primeiro Não teve graça nenhuma Porque vocês já sabem O resultado da primeira partida Mas se não assistiram ainda De qualquer forma Vão lá e assistam Deixa o gostei mano É muito importante Beleza galera Então é isso aí Um forte abraço a todos Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Quem tá vindo do canal do Dedeko Seja todo mundo aí Muito bem vindo E mano Também vocês viram aí No início da partida No início do vídeo Que eu botei um negócio Da 4Movie O que é 4Movie mano É um novo aplicativo Concorrente da Uber Que tá chegando Então se cadastra lá Que os cadastrados Vão estar concorrendo Ao PES 2019 O FIFA Ou o FIFA 19 né O que vocês quiserem O ganhador pode escolher E quem se cadastrar Como motorista E ficar aprovado Lá como motorista Eu vou fazer um sorteio Melhor aí Negócio de dinheiro Aí pra vocês também Beleza E lembrando Que vocês também Podem convidar mais pessoas Pra se cadastrarem Pelo código de vocês Ou pelo meu código Então não faz Mas se vocês colocarem O seu código Pra cadastrar Passageiros e tal Vocês podem ganhar Muitos prêmios Pelo aplicativo Beleza Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E até a próxima fase Da Copa Feste BR É nóis Abraço Fui Que show you how Transcrição e Legendas por Quintena Coelho